Olá meus amigos, nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, tio Spook aqui novamente. Eu acho que eu estou com uma mudança climática aqui afetando a minha voz, então eu estou com uma balinha na boca porque hoje eu vou gravar alguns vídeos para vocês e a voz vai ficar bem castigada. Então eu já peço desculpas, estou com uma balinha na boca mesmo, não faço propaganda de balinhas, mas estou com uma aqui que vai me ajudar a segurar o vídeo para a gente poder analisar. São 10, vamos dizer assim, 10 possíveis fenômenos que um espírito pode vir a fazer na ideia, na cabecinha de quem gravou esses vídeos, seria em 2019, tá? Então nós vamos analisar a partir de agora. São 10 Scary Poltergeist Party, aí sei lá, 34. Vamos ver o que realmente são esses fenômenos, se é possível, se é factível, se um espírito pode fazer isso. E o mais legal, ao meu ver, é se um espírito realmente está ao redor daqueles eventos. Gente, uma vez, eu vou falar para vocês, eu vou falar, eu estava analisando um vídeo de uma mulher que ela estava fingindo que estava sendo possuída para assustar o patrão. Então ela fingia lá, estou toda carcomida aqui, e o patrão morria de medo, né? Era a maneira que ela conseguia o aumento de salário, era assim. E sem brincadeira, tinha um espírito que ficava perto, que ficava olhando para ela e fazia assim, ó. Eu ria, mas eu ria do vídeo, que assim, eu não lembro, eu assisti, mas eu nem lembro que vídeo que é. Se alguém aí tiver, me manda, porque eu quero fazer análise para a gente dar risada, eu vou mostrar para vocês a reação realmente de uma entidade, de um espírito, ao ver a idiotice humana. Mas é isso que a gente vai ver. O que interessa é ver se realmente o ser humano é tão idiota assim, que os espíritos olham e falam, meu Deus do céu, e eu que morri, né? Bora para o vídeo. Sala escura, nunca dá para ver embaixo da mesa, não é mesmo? O cara, ele não pega uma câmera que mostra o foco, então já começa errado, né, gente? Ó, ó, embaixo da mesa, né? O que será que tem? Tinha que estar uma pessoa escondida, né? É uma ótima, né, tio Spook? Pois é, porque a câmera não pega. Então, sempre tem, ó, mesa muito grande, opa, opa, apareceu um orbe, um orbe, meu Deus do céu, vocês viram? Vocês viram? É um orbe, ó, é um pernilongo orbe, ó, ó, opa! Que mais vai acontecer? Vamos lá. Ó, ó que legal, o tapetinho movendo. Olha, é genial isso, tá? Tio Spook, isso foi um fantasma, eu tenho certeza. Eu vou mostrar para vocês como a idiotice humana funciona. Primeiro, esse negócio da luzinha, isso é uma montagem, tá? Isso dá para fazer nos After Effects da vida. É, isso aí, para o Gaveta Filmes, é brincadeira, hein, Gaveta? Isso aqui para você mata a pau. Você manja fazer um negócio assim rapidinho. Ó, ó, isso aqui é After Effects, ó, tá? Isso se faz num programa. Fácil. O que a gente chama atenção, tá vendo esse tapete? Aqui, ó, tem um tapetinho. Esse tapetinho, ele vai levantar para a caixa deslocar. Ou seja, tem uma corda amarrada atrás. Presta atenção nesse tapetinho aqui atrás da flor, ó. Ó, levantou. Levantou. E a caixa andou. Meu Deus, eu vou ser o Mr. M dessas análises, né? Não é possível, eu sou o Mr. M. Olha lá. O tapete levanta. Olha, Gaitar, como estás? Olha, Carlos. Tá tomando bronca, hein, cara? O professor, vamos lá, Carlos, vamos nos aquecer agora. Agora, cartolina na parede. Existe um obsessor aqui, que está conectado. Alguém desta fileira. Os piores caras, os piores caras daqui, que tem uma energia bem ruim, bem ruim mesmo, são os dois caras da penúltima cadeira desta fileira. Eles sentam aqui. Eles têm uma energia bem, bem ruimzinha mesmo. É como se fossem obsessores relacionados a droga, vícios. Eles sentam aqui, tá? Tem um aqui e dois aqui. Eles podem influenciar no andamento? Não. O que interessa para esses caras é o que está nesta fileira e aqui. Só. Só. O resto, que se dane. Para eles, o que interessa são as pessoas, não os objetos. Como eu sempre falo, para esse tipo de ser, o que interessa são as pessoas. Não o que vai acontecer ao longo aí da gravação, tá? Tipo, ah, caiu um negócio, moveu um negócio. Não foram eles. Certeza. Eles só estão ligados às pessoas, que é o que interessa. Saquilhão. Isso é a cartolina absolutamente normal, tá? E quem fez muito trabalho de escola sabe disso. Cartolina pesada, tá? Quando a cartolina é muito pesada, ela é muito grossa, ela tende a cair. Ou ela cai reto, ou ela cai dobrada. Principalmente se tiver corrente de vento. Se o vento passar, porque a porta está aberta. Pelo visto, a porta está aqui, ó. Aqui é a corrente de ar. Na hora que a porta, o vento passa, ela levanta a cartolina e a cartolina gira e cai. Ó. Tá? Isso é vento. Que mais o... O que ele foi? Olha lá, está tomando bronca do professor, cara. Vai cair de novo. O professor, o vassureiro? O paciente, o vassureiro? Ó, vocês vão ver que isso aqui, ele está andando. Mas o mais curioso é, a porta está aberta. Alguém, eles podem estar querendo pregar o que, como eles chamam? Um tiste. Uma piada. Tá? Por quê? Porque você pode ter uma cordinha que não vai nem aparecer. Aquelas cordinhas bem fininhas de nylon, você amarra aqui. E aí, uma pessoa lá fora, só faz assim, ó. Puxa. Tá? É facílimo fazer. A cartolina caiu normal. Pra mim, isso aqui é até vento. É... É... Olha lá, olha lá, o cara com a corda. É muito bom. Tá, gente? Isso tudo é uma pegadinha. Não é espírito fazendo isso, tá bom? Eu sou claro e evidente, sou licenciado para o Instituto das Filipinas. Eu sei muito bem o que eu estou vendo ao redor de ambientes, de casas, movimentações. Aqui, não existe nada, nenhum efeito sobre isso. Podem ficar tranquilos. Olha lá. É sempre assim, né? É sempre uma câmera focada num objeto. Você nunca tem a sala pra gente poder verificar se tem alguém no canto ali, ó. 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 Bem devagar. Tadinho os bichinhos. Vamos pegar... Vamos fazer uma análise rápida. Tem alguém na casa, em termos de obsessores? Tem. Tem pessoas físicas morando aqui agora nesse exato momento? Tem. Tem aqui atrás dessa parede, tá? Tem uma pessoa. Aham. É um cara, ele tá aqui, ó. Atrás dessa parede. O obsessor, na verdade, já é uma criatura um pouco mais animalisca, tá? Ele já tá acima do reino dos obsessores. Ele tá exatamente aqui no teto, olhando os animais. Ele é uma criatura que não gosta muito dos animais. Por isso que ele fica muito preso ao teto, tá? Então, ele tá olhando o que tá acontecendo na sala. Ele não gosta dos animais. Então, ele fica aqui em cima. Certeza. Já trocou de cena? Olha que legal, cara. O cara criou um molho que realmente ele vem até a pessoa, não é? Você vai ver ele girando. É engraçado, ó. É ritmo, ritmo de festa. Ele gira e vai andando. Muito bom. Aqui nessa cena não tem nada de espírito. Não tem nada. Nada, nada, nada. Nada. Podem ficar absolutamente tranquilos, tá? De novo, eu sempre falo pra vocês, tudo que é uma cena em que a câmera fica voltada a um lugar, que você não tem visão ampla das coisas, ou seja, parece que o cara está te obrigando a ver o que ele quer que você veja. Questione, tá? Questione. Quando a gente grava aqui em casa, a gente grava sempre com duas câmeras, pra que vocês tenham uma noção panorâmica de toda a sala, pra ver em simultâneo todos os cômodos, tá? Toda a visão daquele cômodo. Aqui, o cara, ele te obriga a ver. Você já tem que questionar falando, meu, se ele quer que eu veja essa cena, é porque aqui vai acontecer alguma informação. Sempre questiona esse tipo de coisa. Tá vendo? E é muito factível alguém empurrar ou puxar, tá? Principalmente aqui, ó, aqui tem uma porta. Aqui deve ter uma área livre pra pessoa. Então, o que que ele faz? Ele fica num outro cômodo, a porta, a câmera tá travada aqui, e ele vem brincando com o cordãozinho. Simples assim. Simples assim. E você vê que o objeto, ele para, anda, para, anda, para, anda, né? Que é o cara fazendo assim. Olha lá. É sempre isso, sempre. Vocês veem que é sempre os mesmos efeitos, olha lá. O cara derruba, vai puxando, olha lá. Agora o cabo vira uma cobra. É muito fácil fazer um negócio desse. Você amarra uma cordinha e puxa, e vai fazendo. Nossa. É muito fácil. Olha lá. Olha lá. Vai puxar o que? Um aspirador. Olha lá. Tá puxando o cabo. O espírito agora quer puxar o cabo. Ele vai ligar, vai fazer uma gambiarra na casa do vizinho, pra pegar o Netflix, né? Vou fazer um gato aqui. Aí ele puxou um cabo. Olha lá. É engraçado, vai passar pra cá, ó. Olha lá. Olha lá. Tá virando, tá virando. É sempre a mesma besteira. Sempre a mesma besteira. O cara puxa e deixa a coisa rolar. Agora do nada apareceu um tripé aí, né? Do nada. Como é que o tripé aparece aí? Ele vem andando. É muito bom. O cara chama todo mundo de idiota na cara dura. E a poeira como é do sol? Tá passando aqui. Olha. É de ficar doido com isso, né? De novo, ó. Câmera travada numa área que ele quer que você veja. Olha lá. E você não tem a menor noção do que tem aqui, né? Ele trava assim o ângulo e fala, ó, essa é a informação. Aí o cara vem brincando com cordinha, faz, ó. Tem espírito? Nenhum. Nenhum. Não tem um espírito aí. Olha lá. Gente, é muito fácil fazer isso com a cama, tá? O cara fica aqui de pé, ele pega as duas partes da cama, ele faz assim, ó. Ele vira a cama. Ele vira a cama. É muito fácil fazer. Olha lá, olha lá. Ele tá virando a cama assim, ó, na diagonal. O cara tá aqui de pé. Olha lá. Opa, parece meu vizinho. Olha lá. O cara filmando alguma TecPix. Veja só que uma TecPix pode gravar pra você, não é mesmo? Nada. Aí você me, né? Como é que eu vou analisar algo? Se nem a imagem tá boa. Bom, gente, isso aqui é minha casa, como vocês podem ver, é uma bagunça só, eu não consigo arrumar. A diarista já sumiu, acho que ela sumiu aqui na bagunça. Há dias que eu não encontro. Deve estar por aqui, viu? O dinossauro falou alguma coisa comigo? Eu não sei não. Deixa eu dar uma... Olá, como vai seu dinossauro? Te encontrei, hein? Gente, deixa eu só dar uma informação, tá? Vocês podem estar falando, ah, mas o dinossauro tá funcionando. Primeiro, brinquedos, eles entram em curto circuito, brinquedo quebra a parte elétrica e dispara os sons e fica com aquele som disparado. Qualquer criança sabe muito bem que os brinquedos, eles dão problema, tá? O brinquedo caiu no chão, meu, vai dar problema. O parte elétrica, o circuito elétrico, ele vai dar um curto e aí dispara. Vai ficar sempre falando. As pessoas têm que tirar, às vezes, a pilha do brinquedo pra ele desligar. Então, aqui, de novo, os brinquedos, eles fazem isso. Parece que as pessoas cresceram na época do videogame, quando vê o brinquedo funcionando dessa maneira, disparado. Ai, meu Deus, é um fantasma. Não é um fantasma, cara. Na minha época, os brinquedos, eles eram feitos assim pra quebrar, né? Eram pra criança. Então, vira e mexe, as coisas disparavam luzes à noite. Porque entrava em um curto. Entrava. Dava problema. Então, isso aqui, pra mim, é só um brinquedo. Às vezes, o meu negócio aqui, eu comprei aquele sensor, né, de jardim, pra poder ver se, ó, meu Deus, será que ele capta espíritos? Tem hora que ele dispara sozinho na sala. Por quê? Porque deu um curto. Eu falei isso na gravação. Falei, ó, gente, um deles eu vou jogar fora. Por quê? Porque deu um mau contato. Disparou. Ele tá toda hora acendendo. Toda hora. Toda hora. Tá? Eu tive que colocar ele dentro de um móvel. Porque ele toda hora fica... Por quê? Porque deu o curto. É um fantasma. Olha, eu estou aqui pra te assobrar. Vou roubar sua alma. Não, não tem nada disso. Hello, it's me. É o brinquedo da Adele. Tá bom, a gente já escutou, amigão. Vai, vamos pra próxima. Achei meu link de contato. Tinha perdido meu link de contato. Encontrei. Ih, bom, não tem nada aqui. Vai ficar três dias essa cena. Vambora, vai. A famosa cena dos balanços. Olha o som do vento sobre o microfone, né? Vamos lá. Olha o som do vento. Vamos lá. Parou. Legal. E aí, o balanço vai sozinho e pega na corda. Tem algum espírito aqui, tio Spook? Tem um espírito aqui. Ele está exatamente aqui, ó. Tá? Ele está exatamente desse lado. Ele é um rapaz. Ele deve ter... Rapaz, vai. Deve ter entre 28 a 30 anos. Ele está exatamente aqui, ó. Tá? Ele está olhando a movimentação das pessoas. Só isso. Vai influenciar o balanço? Claro que não, tá? Ele tem muito mais coisa para fazer na vida do que ficar sentado no balanço brincando. Não, brincadeira. Ele não vai influenciar no balanço. Não vai ter nenhuma influência sobre a matéria. Olha o vento. Olha a força do vento. Ó, todo mundo balançando, hein? Tá bom, gente. Isso chama-se vento. Legal. Olha o efeito. Ó, o vento está entrando com uma força aqui. O balanço, ó. Ó. Por que ele está fazendo dessa maneira em zigue-zague? Imagina o seguinte. Você tem uma influência de uma corrente de vento, como vocês estão escutando, pelo barulho da câmera dele. Muito forte. O balanço, ele tem uma estrutura, eu não sei se isso aqui é metálico, eu não sei o que que é, mas quando o vento passa, o vento ele vai passar assim. Ele vai influenciar a matéria. Então, você vai ver o balanço zigue-zagueando. Esse zigue-zagueando, ele vira para um lado, o vento empurra, ele desce. Ele vira para o outro lado, o vento vai subindo. Então, ele vai empurrando o vento para cima. O balanço todo vai para cima. O vento vai forçando a estrutura, tá? Os outros aqui, eles podem estar mais rígidos. O outro, o balanço do meio, ele fica... Então, ele recebe a corrente de ar na sua estrutura metálica e ele sobe. Você consegue escutar o vento. Olha o vento. Olha o balanço como ele está. Está vendo? Ele faz isso, ele sobe. Ele faz isso, ele sobe. Olha lá. Isso é um espírito? De jeito nenhum. Olha o vento. Olha o som do vento. Olha o som do vento. Olha o som do vento. Isso é um fenômeno de física. Não tem nada a ver com espíritos. Está vendo? O vento está dando uma porrada. O balanço do meio, ele não tem mais a resistência dos outros dois. Ele perdeu completamente a resistência. Nossa, mãe, canta mal pra caramba, hein? Pelo amor de Deus. Cadê a campainha pra mandar ela pra casa? Vai, fantasma. Aparece logo e bota essa menina pra correr. É isso aí. O fantasma vai... Vai dormir! O fantasma estava com sede. Me dê a garrafa. Gente, vamos lá, né? Primeiro, vamos dar uma de septics. Eu gosto muito dos americanos dos septics, né? Primeira coisa. Duas meninas cantando pra frente de uma câmera com a porta meio coberta. Então você não vê o que está acontecendo. Então, já dá margem para fenômenos de cordinha, papai e mamãe empurrando, brincando pra chamar atenção pro vídeo, já que a menina não sabe cantar direito. Ah, vamos chamar a atenção das pessoas. Pra quê? Vamos falar que tem um espírito, né? Aí as pessoas vão ver a minha filha cantando. Muito bem. O que dá muita atenção na internet é isso. Pegadinha, né? Trolei minha mãe, trolei minha irmã, um espírito me possuiu. Isso dá audiência monstruosa. Então é muito fácil, tá? Foi o espírito que fez isso? Claro que não, né? Só se o espírito chamasse papai e mamãe. Então a menina está cantando. Eles falaram, vamos assustar a menina. Vamos. O cara abre a porta. Pode abrir com o cabo de vassoura porque você não está vendo nada atrás da menina, tá? A menina cobre a porta, ó. Então ele pode abaixar, ele abre o trinco, ele está abaixado, ele empurra, tá? A outra eles podem falar, ó, vamos assustar a sua irmã, deixa eu ficar quieto, não fala nada, tá? Abre a porta. Aqui a garrafinha, eles derrubam de alguma maneira. Olha lá. Derruba. Você pode ter uma cordinha ali amarrada? Claro que você pode. É muito fácil fazer tudo isso, tá? Outra. O espírito, o que ele fez? Ele abriu a porta para dizer, me dá a garrafa de água aqui, ô, sua mongoloide. E saiu, né? Olha lá. Novamente não foi nenhum espírito ali. Tamanho da cruz na parede. Vamos ver o que nós temos. A menina já está com medo. Olha a respiração dela. Tem alguma coisa aí, já que ela sabe. Tem alguém de castigo ali, hein, no canto. Vai sair correndo atrás dela. O que é isso que tem no canto, hein? Um monte de porcaria. Vamos. Meu Deus, atividade paranormal. Minha casa está assombrada. Ai, o copo caiu. Chama-se gravidade. Meu Deus do céu, o que será que é ela? Tem uma boneca de mau gosto em cima da mesa. Ela vai dançar rumba. Ah, meu Deus. Tem um espírito aqui? Deixa eu só mostrar para vocês, vai. Eu vou mostrar para vocês onde está o espírito. Você tem a presença de uma figura que está aqui no meio da sala, tá? Ele é um obsessor de vícios. Ele pode estar ligado tanto a cigarro quanto a álcool, a bebida alcoólica. Ele está exatamente aqui, ó, tá? Dá para perceber por causa da pele dele. Ele tem, geralmente, obsessores de vícios, ele tem uma pele muito oleosa. Uma pele muito, é algo muito nojento de você ver. É como se fosse um lodo, tá? E, obviamente, ele tem cheiros. Ele tem... A presença dele não é muito agradável. Ele está aqui na sala, tá? A mãe pode fumar, o pai pode fumar, eles podem beber, coisa desse tipo. Então, facilmente atrai esse tipo de ser. Mas é ele que está derrubando o copo de Spook? Claro que não, né? Só se ele quisesse uma birita, né? Ô, 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 tem aí um cachaçinha para nós? Aí, rapidão. Enquanto eu vou... Estou esperando o seu Zé aqui, ó, do lado, para a gente poder dar uma assombrada. Enquanto isso, eu quero dar uma biritada. Não. Então, vamos lá. Coitado, se foram os pais pregando a peça na menina, pô, sacanagem com a menina. Tem mais alguma coisa aqui? Nada, não tem mais nada. Vamos lá. Não tem mais nada. Meu Deus, vai aparecer dar um grito ali. Bom, não tinha nada de mais isso daí. Gente, é o seguinte. Vamos conversar rapidão aqui. Infelizmente, nós crescemos com medos. O ser humano, ele cresce muito com medo. Seja o medo do invisível, medo do mundo espiritual, mas também medo da nossa vida. Medo do que pode vir a acontecer conosco. Eu sempre falo que o mundo espiritual, ele está aqui para nos acompanhar. Não para nos assombrar. Nós temos que separar o que é coisa legal do mundo espiritual, o que não é legal, o que é mentira, o que é verdade, o que realmente pode ser útil, o que não é útil. A internet nunca será um meio útil para a gente poder ter uma bela interpretação do que é a espiritualidade. Eu lembro que, quando eu fiz uma análise daquele Zozo, eu postei alguns vídeos que remetiam ao que era a criação do Zozo. E uma empresa de mídia nos Estados Unidos, ela falou que para fazer propaganda do Zozo, ela contratou diversos atores que simularam ataques relacionados ao mundo espiritual, a obsessores, criaturas do mundo espiritual, que estariam os atacando durante um tabuleiro Ouija. E pagou para esse tipo de coisa. Esse tipo de medo, ele viraliza. Então, as pessoas começam a buscar a atenção por meio desses vídeos. Então, muitos casos aqui foram brincadeiras, trollagens, tá? De sejam pais com seus filhos, de pessoas que moram sozinhas e queriam chamar atenção e tudo mais. Mas por quê? Porque você brinca com as pessoas, faz uma prank, uma pegadinha, você chama notoriedade para o seu canal, você chama atenção para com você. E aí você fica conhecido como o cara que tinha os espíritos em sua casa. Muitos canais cresceram dessa maneira e vocês conhecem vários. E o foco do cara é continuar chamando atenção para isso. Muitas vezes o cara não acredita em nada. O cara é cético ou é burro. E isso faz com que ele ganhe notoriedade por meio da crença dos demais. Então, ele ilude as pessoas, ele engana as pessoas e faz com que vocês acreditem e caiam nesses golpes. Como a gente viu, essas dez historinhas relacionadas ao mundo espiritual, onde eles pregam peças. É só isso. O dia que a gente vê realmente um espírito, sei lá, pegando algum objeto, levantando, a gente vai começar a ficar preocupado. Por quê? Porque os espíritos, eles não têm o intuito de influenciar a matéria. O intuito deles é influenciar a sua vida. E não ficar brincando com o teu telefone celular, brincar com o seu computador, né? Imagina, você acorda, você vai falar, pô, vou jogar um Counter Strike hoje. Quando você vai ver, já tem alguém jogando, logado na sua conta ali e o mouse disparando, né? Você fala, ô, peraí, 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 o que é isso aí? É um espírito de um adolescente que morreu e que quer continuar jogando o seu Counter Strike. Na hora que isso acontecer e que o mundo espiritual realmente tiver uma influência dessa magnitude no mundo material, aí sim a gente vai se preocupar. Enquanto isso, tudo isso é uma trollagem, tudo isso é uma brincadeira. Não há comprovações reais de manifestações dessa magnitude, ok? De tudo aquilo que a gente viu aqui, não existem comprovações reais, dizendo, foi um espírito que pegou e fez isso, tá? Eu até hoje me lembro de uma idiotice que eu vi na internet, que me mandaram, que era um cara que pegou um copo, botou em cima da pia e o copo, ele andou. Claro, pia molhada, copo ensaboado, ele andou. O cara mandou esse vídeo pra todo mundo, falando, olha, analisa aí, põe no teu canal, porque eu fiz isso aqui em casa e eu tenho certeza que foi um espírito. Eu parei, olhei e falei, galera, isso é a coisa mais idiota do mundo acreditar que realmente a física, né? Algo se sobrepõe à física, ou seja, mesa molhada, a pia molhada, o copo molhado com sabão e aí ele desliza. Todo e qualquer ser humano que já lavou uma louça na sua vida sabe que isso acontece com muita frequência. Aí, infelizmente, é aquela coisa, né? É aquela brincadeira entre o Gugu e o Faustão, né? O que que é? Pro Faustão tudo é uma videocassetada, pro Gugu é tudo, olha lá, meu Deus do céu, é uma emergência, aconteceu uma tragédia. E pro Faustão é, ó, tragédia, olha ali, ó, ponte do rio que cai. Depende muito o que foco você tá olhando. Eu lembro muito bem que ele mandou isso até pra alguns grupos aí, dividendes no Brasil. Os caras fizeram um vídeo dizendo que era um espírito. A cara de pau desse tipo de coisa é chegar lá com uma câmera e falar, olha, é um espírito que moveu o copo. É um oportunismo pra ganhar notoriedade em cima da lei da física. Eu olhei e falei, cara, é um copo andando sobre a pia. Eu já lavei louça na minha vida durante muitos anos e sei que isso é um fenômeno que acontece de física e não espiritual. A gente tem que ter o discernimento na hora de apontar um dedo pra alguma coisa e falar, você é o culpado por isso. Ninguém gosta aqui de acusar ninguém se a pessoa não fez aquilo que realmente a gente estaria acusando, né? Ninguém gosta de ser chamado de mentiroso sem ter contado uma mentira. Pelo menos deixa eu contar uma mentira pra você me chamar de mentiroso. Ah, você é bandido. Pelo menos deixa eu roubar alguma coisa pro seu bandido. Não roubei nada. Por que que você me coloca esse título? A mesma maneira eu vou falar. Pra que que eu vou acusar um espírito de estar influenciando a matéria? Sendo que o espírito vai olhar pra minha cara e vai falar, cara, o que me interessa é você, não é a sua matéria. O que me interessa é me conectar a você e continuar vivo utilizando da sua energia, da sua pessoa e te moldando como eu era em vida. Ele vai se conectar a você e ele vai fazer com que você brigue com seus pais, vai fazer com que você perca seu emprego, vai fazer com que você tenha uma vida de ponta cabeça. Por quê? Porque é um choque de energia. A energia daquele que se foi junto com a energia que ainda está viva. vai gerar uma confusão em você. E é isso que nós mostramos. Se realmente, se realmente eu fosse um espírito, eu juro pra vocês, eu seria o primeiro a falar, o espírito realmente moveu ali. Porque eu não tenho nada a perder. Nada. A única coisa que eu não vou perder é o meu voto de integridade que eu fiz junto à espiritualidade. Eu vou ser íntegro em tudo que eu estou vendo. Verdadeiro em tudo que eu estou vendo a vocês. Se realmente fosse um espírito, eu falaria, foi um espírito. Enquanto um espírito não moveu a matéria, amigão, eu não tiro meu pé, realmente não movo meu pé pra frente. Vou ficar parado, olhando, esperando. Eu quero que um espírito realmente mova a matéria. Enquanto isso, pra mim, só vai ter aproveitadores nesse mundo ganhando notoriedade por meio dessas cenas. Ou por meio do copinho que anda sobre a pia. Mas é isso. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Novamente, aqueles sacadinhos de praxe pra aqueles que querem passar, aí sim, por algo que presta na vida de vocês, os nossos tratamentos, o auxílio a vocês. Coisa que realmente faz a diferença. A limpeza de casas, a retirada de seres, energias, tudo aquilo que está bloqueando a sua vida. Nós ajudamos as pessoas. Então, vocês devem mandar um e-mail para limpezadecasas, arroba de e-mail ponto com, com a solicitação dos tratamentos, especificando. Quero uma limpeza de casas, ok? A Dani vai atendê-los e vai fazer realmente uma... vai mostrar para vocês o que é, vai apresentar a proposta do que nós temos a oferecer. Junto a isso, nós também temos os tratamentos para problemas físicos, mentais, emocionais, espirituais, kármicos, ou o que for. Ok? Então, é somente pelo limpezadecasas, arroba de e-mail ponto com. Para aqueles que querem ajudar o canal, doação pelo Paypal ou pelo programa Seja Membro, que ajuda muito a gente, e a nossa lojinha virtual casasassombradas.com.br com muitas coisas legais para vocês. É isso, galera. Mais risada, mais divertimento e vamos ver até onde vai esses espíritos da internet. E como eu digo, bons sustos aí a todos nós. a todos nós. Legenda Adriana Zanotto